E aí E aí Paz e aí pessoal vamos aqui para um Um vídeo do Neo4Speed Underground 2 Uhum tem que ser um vídeo rápido que eu estou com pouco tempo Isto é sempre a correr Vamos aqui com o nosso plantinho Vamo lá Aham, aham Ah é que não mexe, bamba E aí Agora vamo que vamo Ah, gosto dos gráficos da maneira Eu vi ali uma racha, mas não quero rachas agora Estar aí nisso, estará Vamo que vamo aí pessoal, está tudo bem com vocês? É que sim Vamos tremer aqui um bocadinho Está trempa, caneca Olha para bases, é que não se sentem Olha o barulho, olha o barulho Um ban向co daqui da microsoft por causa é muito bom Já é antigo, mas é muito bom Eu gosto Vamos apanhar aqui um racha Não tem muita sorte por rachas mas pronto vamos lá Vamos que vamos Vai ser fácil Ah, sou bandido! Anda! Eu gosto de lidar, então eu gosto de ficar colido É, agora não é uma notícia Eu gosto de ficar colido Isto é que está aqui uma coisa muito mal feita Isto completo é um atrofio que eu vou vos dizer uma coisa pessoal Não se vai mas... ... Anda para ali, anda! Eu digo que eu racha, sou péssimo em rachas ... 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